E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoftPaz Galera, eu tô com um vídeo novo pra vocês, hein, mano? Vídezão aqui do Brabo de 8BallPow, beleza, galera? Vamos lá aqui, ó, mais um vídeo aqui do Brabo, cês tá ligado, galera? Cês já tem que começar como? Deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho Tô trazendo uns conteúdos diferenciados aí, beleza? Conteúdo variado, às vezes eu trago... Enfim, mano, cês tá ligado, tem de tudo aí, beleza, galera? Se você gosta de 8BallPow, quer acompanhar tudo, as novidades, gameplay, quer dar risada, se inscreve aqui no canal, beleza, galera? Tamo junto! E vamos lá, galera, eu já tô aqui na conta do Rodrigo, beleza, galera? Rodrigo contratou eu, galera, pra ganhar o anel de Veneza, beleza, galera? E a conta dele, mano? Tá puxando uns hacks, mano, que, mano... Puta que pariu! Galera, é o seguinte, sabe o Cheeto? O Cheeto é aquele hack que eu já disse pra vocês, mas é um que os caras ficam só clicando assim, ó, que joga automático, então eles não precisam mirar, jogar a força, não. Eles ficam clicando, é meio que um 8BallPow modificado, beleza? Eles ficam clicando que acontece sozinho, Por isso que faz aquelas tabelas impossíveis, entendeu? Porque meio que esse Cheeto aí que escolhe a tabela que faz, entendeu? Agora, galera, tem outro, beleza? Tem outro hack. Pelo amor de Deus! O outro hack, galera, é um de linha, beleza? E essas linhas, mano, elas mostram onde... Exatamente onde a bolinha vai, entendeu? Enfim, galera, tô continuando. Então é assim, esse hack, galera, de tabela aí... Mano, que tá todo mundo compartilhando aí, vendendo em grupo, youtuber grande vendendo essa porra aí, galera. Como é que é arrombado? O que que funciona? É um hack que mira exatamente, tipo assim, a linha da tabela, faz linha de tabela. Então, por exemplo, você ficou trancado, só passa na tabela. Mano, o hack vai mostrar certinho a linha da tabela, entendeu? Só que não só isso, o hack mostra onde vai parar a branca, mano. Vocês têm ideia? Tipo assim, às vezes você vai fazer uma tabela e você tá ligado que você fica desconfiado de branca. No hack, conforme você mira assim, tipo assim, você puxa a barra de força, a linhazinha da branca vai se mexendo, né? Ou seja, quanto mais forte você mexer, mais a branca vai se movimentar, né? Galera, o hack mostra exatamente onde a branca tá. Então, por exemplo, faz de conta que você quer pegar uma tabela, só que tem uma bolinha só trancada lá na PQP. O hack vai fazer a tabela e com a força vai mostrar onde a bolinha branca vai parar, entendeu? Mano, é muito apelão, galera. É impossível perder. Só que nesse hack ainda tem como os caras errar por quê? Porque tem como eles ir de branca. Burrice. Entendeu? Às vezes eles dão uma porrada na tabela e aí bate numa bolinha, bate e vai de branca. Beleza? No outro lá não dá. É impossível. Não vai de branca, beleza? Não vai de branca, eles não matam nada. Enfim, agora nesse hack aí de tabela, eles podem ir de branca, né, galera? É a única coisa. De resto, mano, você tá... Tá fudido, meu parceiro. Ou se passar o tempo, né, se ele... Enfim, se ele não estiver prestando atenção. Mas tá com muito apelão. Galera, ó, vamos tentar pegar esse anão de Veneza. Faltam apenas 120 troféus, ou seja, eu tenho que ganhar duas partidas, beleza? Mas isso é muito fácil mesmo. Mano, vamos tentar, galera. Eu deixei assim um pouco. Mano, se não tivesse hack, eu me garantia deixando umas 5 aqui no vídeo, ó. Deixava 5. Eu gravava 5 seguidas, galera. Por quê? Porque os caras em Veneza... É muito ruim. Tem uns que é bom, mas tem uns... A maioria, galera, eles erram, tá ligado? Eles erram. E, mano, eu não erro, beleza? Quando eu tô jogando sério, eu não erro. E se errar comigo, perdeu, entendeu? Entendeu, mano? Agora, como tem hack, mano, você vai ganhar uma, beleza? Na outra, o hack vai ganhar de você. Porque, né, você não pode fazer nada. Aí fica nesse couro de pique, entendeu? Então você tem que fazer o quê? Você tem que ter sorte de não pegar dois hacks e ganhar, mano. Entendeu? Ó, vamos lá, galera. Ó, o jogo tá, mano... Mano, tá meio confuso esse jogo aqui, né, mano? Não tá fácil pra nenhum dos dois assim, ó. As bolinhas tá abertas. O problema é a preta, né, mano? Eu queria dar um totózinho nela aqui agora, mas não vai, né? Beleza, galera. Eu queria dar um totó na preta, mano. Vamos tentar aqui já, ó. Beleza, beleza, beleza. Para aí, para aí, ó. Beleza, mano. Agora que eu vi que uma vermelha tá ali na... Tá ali toda escondida, né, mano? Eu nem tinha visto essa bosta, mano. Beleza, vamos lá, mano. Tá, galera, o que eu vou fazer? Vou pegar essa aqui, mano. Eu ia pegar a verde, só que o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui, ó. Para a branca ficar aqui embaixo, ó. Colada na borda para eu pegar a verde, ó. O que eu fiz para trás e depois pegar a vermelha, ó. Se liga, mano. Olha a minha jogada, mano, ó. Beleza, ficou perfeito. Agora, ó. Eu vou pegar essa aqui e vou deixar a branca aqui mais ou menos, ó. Para eu pegar a vermelha por cima, tá ligado? Ó. Então, ó. Aqui vai travar mais ou menos. Então, ó. Ai, puxei demais, mano. Ou não. Meu Deus, puxei perfeito. Ah, não, galera. Olha isso, mano. Caralho, cozão. Falei, mano. Falei. Dá uma saída para mim. Eu não erro, não, mano. Para tal jogo que for, entendeu? Quando eu jogo focadão, assim, ó. Não erro, mano. O problema é que o quê? Que os caras não erram também. Mas por que eles erram? É porque eles estão com essa merda de hack, né, mano. Agora, mano. Eu disse, galera. Eu sempre falei para vocês, mano. Já fiz vários vídeos. Mano, as melhores meias são as de tabela. Por quê? Porque os caras erram, mano. A maioria dos jogadores de oito bola aí é ruim, mano. É ruim, entendeu? Os caras é nível alto, mano. Mas é porque eles jogam muito. Jogam muito, que eu digo assim. Jogam muito de tempo. Eles jogam muito. Passam o maior tempo jogando. Não que eles jogam muito de são outro nível, entendeu? Mano, e eu falo com total certeza. Tem muito cara aí que parece bom, mas é ruim, mano. Beleza, né? Não tem problema ser ruim, mano. Eu só estou falando para vocês como inspiração, entendeu? Porque às vezes vocês pegam um cara nível alto e já fica com medo. Nossa, galera. Eu olhei o Poder 87 e falei, mano, minha conta está no Poder 87. Oi! Mas eu esqueci de tomar conta do cara, né, mano? De novo, mano? É a segunda vez que eu dou esse Mi, mano. Eu fico olhando a conta dos outros achando que é a minha, né? Galera, vamos lá, mano. Uma partida. Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou... Ó, acho que eu tomo uma sequência de três, mano, em Veneza. Não, eu tomo uma sequência de seis. Galera, essas aqui foram tudo em Veneza, beleza? Quando eu peguei a conta para jogar hoje, estava com 2.500 troféus, beleza? Eu perdi, voltei, enfim. Estava bravo, já queria desistir mais sequência de seis em Veneza, mano. Olha, que bacana! Sabe o que eu vou fazer? Mano, eu vou fechar o jogo aqui, tá ligado? Eu vou fechar o jogo, pano, e vou abrir de novo. Pra quê? Pra ver se vem a saída pra mim, mano? Porque é o seguinte, se não vier a saída pra mim e eu pegar um hack, eu vou perder e vai voltar. Aí eu tenho que ganhar duas pra estar onde eu estava, entendeu? Caraca! Então é chato, mano. Cabelinho, pano. Vamos lá, galera. Tomara que venha a saída pra mim, mano. E não venha repetido, né? Porque repetido não conta na liga. Ó, vamos ver. Só pela foto eu sei se é. Mano, esse aí tá com cara de ser hack, mano. E, galera, é o seguinte. Gente, nível alto tão tudo... Ai, que delícia. Nível alto, galera, tão tudo usando, viu? Nível alto tão tudo usando. Sério? Não pega nível alto aí achando que eles tão jogando... Nossa, manazuzinha me salvou. Não pega aí nível alto achando que eles tão jogando certo, né, mano? Porque não tão, não. A maioria dos níveis altos tão usando hack. Beleza, galera. Vamos ver aqui esse jogo, hein? Vamos lá. Beleza, amarelinha passa aqui de suave, né, mano? Tá meio ruim de enxergar, mas acho que passa. Beleza. Galera, ó. Vou pegar essa luzinha aqui, ó. Que eu fiz tão pra trás, ó. Pra desbroquear... A marronzinha, tá vendo, ó? Beleza, mano. Perfeito. Agora, mano, o que que eu faço? E agora, Giovanni? Tem a verde. Mano, essa verdinha, mano. Nossa, se não tivesse aquela verdinha dele ali, mano... Tá ligado? Tá meio chato porque, ó. Se eu pegasse essa aqui não ia dar efeito suficiente, entendeu? Beleza. Pera aí. Deixa eu ver o que que eu faço, mano. Olha o tempo. Olha o tempo, Glarma. Olha o tempo. Beleza. O que que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar essa... Vou deixar a marrom por último, galera. Ó, vou colocar o efeito aqui, ó. Um pouco mais aqui, ó. Pra ela... Para lá em cima. Ai, não rela na preta, não, mano. Nossa, galera. Não era pra relar, velho. Que burro, mano. Nossa. Que burro que eu sou, velho. O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Mano, eu vou ter que fazer com que a branca bate lá na borda e volta aqui, mano. Nossa, não era pra relar, mano. Nossa, estraguei... Nossa, eu sou muito... Nossa, eu sou muito nojento, mano. Olha isso. Eu estraguei o jogo, mano. Tava ganho, velho. Nossa, nossa. Nossa, que... Nossa, eu tô bravo agora, mano. Eu tô bravo, mano. Pô, mano. Não vou matar essa bola aqui, mano. Se eu matar, mano, é só porque tá em vídeo. Porque eu não ia acertar essa aqui, não. Se eu acertar, o cara vai achar que eu tô de hack, né? Ah! Nossa, cara. Eu sou muito bom, mano. Na moral, na moral. Eu sou muito bom, mano. Olha o povo... Ai, gravou. Ai, gravou totalmente. Que gravou totalmente? Mano, de primeira aqui, mano. Aqui é o Vivi Acordo, ó. Nossa, perdi até o print do final de Veneza, mano. Mano, nada mudou aqui, ó. Anelzinho de Veneza, mano. Top sequência de 6 ou 7 aí. Não sei, mano. Mano, tabelinha. Mano, essa tabela aí... Pra quem falar que é fácil, mano. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Ó. Anel de Veneza, panha. Pra quem não sabe, galera, ó. Vamos analisar o que vem. Você ganha 800 pontos VIP. Anel de Veneza e uma caixa campeão de Veneza. Vamos abrir aqui pra ver o que vem nessa... Campeão de Veneza, né? Mas, galera, mano, é isso. Já deixa o likezão, mano. Pegando o anel na maior mesa do jogo, mano. 150 milhões. Contra os hacks ainda, né, mano? Tá que eu não peguei hack porque eu fui malandro, né, mano? Eu... Minimizei o jogo ali pra ver se a saída vai pra mim, né? E veio, ó. Beleza, ó. O que veio na caixa aí. Nada demais, né, mano? Nada demais. Veio... Enfim, só viu que tá com gelo de bom, né? Vou até tirar um printzinho aqui, ó. Pra qualquer coisa usar, né? Mas, galera, é isso. Primeiro anel de Veneza, beleza? Vamos abrir aqui, ó. Perfilzão, mano. A continha tá da braba agora, ó. Anel de Veneza. Cadê? Veneza. Primeiro anel, mano. O primeiro anel, galera, sempre é por troféu, beleza? O segundo, em diante, é por partida. Ou seja, ele tem que ganhar 101 vitórias pra pegar o anel. É muita vitória, mano. 101 vitórias. Eita, porra. E assim por diante. Pegou o segundo anel, vai aumentar uma partida. Ou seja, 102. Enfim, assim vai, né? Quando você tiver 100 anéis, por exemplo, vai ser 100 partidas a mais do que seria, entendeu? É daqui pra pior, meu irmão. Que nem, por exemplo, eu tenho o anel de Berlim, né? Eu tenho mais de 100 anéis em Berlim, na minha conta principal. É mais de... Acho que é quase 200 partidas, mano, pra me pegar um anel de Berlim, entendeu? E... E vai aumentando, né, galera? Mas, mano, é isso. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar a última aqui em Veneza, ó. Já peguei o anel mesmo, né? Se eu perder, perdeu. E é isso, mano, ó. O cara nem sabe nesse cara. Mano, esse cara aqui, certeza que tá de hack, mano. Certeza. Se... Ó, vamos ver, galera. Se eu tiver, eu vou mostrar indícios que ele tá de hack, beleza? Vamos ver se ele vai matar alguma. Beleza, matou uma, matou duas, não foi de branco. Vamos lá, galera. Vamos ver se ele tá, mano. Só de você... Quem conhece, só de ver, sabe se tá de hack ou não, beleza? Vamos ver que jogo que ele vai, mano. Ó, vai de lisinha, mano. Vai de lisinha. E, galera, é o seguinte, mano, aproveitando aqui já, ó, pra fazer a... Ó, galera, ó. Essa primeira jogada aí, ó, já, já... Enfim, não sei. Não vou falar nada. Vamos esperar. Aproveitando aqui, galera, ó. Seguinte, mano, ó. Eu já disse, já falei ontem no vídeo de ontem, mas eu tenho que repetir, galera. Mano, você tá falido. Não aguenta mais jogar, mano, na mesa de Tóquio, mano. Você tá jogando em Tóquio, mano. Para de graça, velho. Para com essa porra aí! Você pode comprar fichas, galera. A partir de 200 milhões... O valor mínimo é 200 milhões de fichas. 200 milhões. Isso mesmo, você vai poder jogar em todas as mesas do jogo, ok? Poder, mano... Enfim. Só você chamar, entre em contato pelo WhatsApp. Vai estar no link da descrição, beleza? Você pode comprar tudo, galera. Pra... Ficha, nota, taco, poupés, conta. Tem várias contas lá disponíveis, beleza? Então, clica no link da descrição e vai lá, beleza? Galera, esse cara aqui promete o site de hack também, beleza? Por quê? Que nem eu disse... Nesse hack, ó... Ele consegue ver a força de... De onde a bolinha vai parar, tá ligado? Teve uma jogada ali que ele colocou certo onde ia parar, tá ligado? Mas é isso, mano. Esse aqui, mano, nem... Esse aqui nem... Dá pra falar que não tava também, entendeu? Talvez tava jogando normal também, entendeu? Só que a gente tem que desconfiar de todo mundo. Aí, ó. Perdi, galera. Enfim. Tá quantos minutos? 12? Eu vou tentar mais uma aqui, ó. Tomara que eu pegue saída aqui, daí eu já ganho logo, beleza? Vamos lá, galera. Pegamos o... Ó, esse aqui provavelmente também tá, mano. Ó, só de... Mano, pegou a estrelinha verde. Nível baixo, mano. Você tem que tomar cuidado, então, ó. Você é louco? Você tem que dar a saída, mano, e não errar. Mano, se você joga em Veneza e ainda tem medo, ainda você erra, mano. Você vai perder ficha. Isso é... Esse é um fato, beleza? Não é um achismo, não é o... Ai, galera, mas você tá me deixando com medo. Ah, então fique mesmo, filho. Se não, se você... Se você dá valor pra suas fichas aí, ó. Passa ficha que você comprou. Passa ficha que você ganhou. Passa ficha que você conseguiu. Mano, não joga em Veneza por enquanto, galera. Tá ligado? Porque, mano, é passar raiva, galera. É bagulho de chorar, mano. E é isso, mano. Ó. Feitinho aqui, ó. Pra bater na borda e depois passar na roxa, tá ligado? Beleza, mano. Essa aqui, ó. Macetama, macetama, macetama. Pega aqui, ó. Só jogar pra, né? Ficar encostadinho ali, ó. Ih, meter em uma tabelinha, mano. Pega aqui a laranja... Laranja não, mano. É laranja, mano. Ô, caralho. Não tô sabendo ver cor, não. Ó. Pega aqui. Fechou. E é isso aí. Poucas e poucas, ó. Poucas e boas, ó. Toma ali. Beleza, galera. Então esse foi o vídeo, beleza? Peguei a União de Veneza aí ao vivo, ok? Não tem como gravar todas as partidas. Mas, deu pra ter uma noçãozinha de como é, né, galera? É muito difícil, beleza? E o Berlim também tá assim. Tem contas, galera, que puxam mais raque. Tem contas que puxam menos. Depende do seu nível. Depende, enfim, de muitas coisas, beleza? Mas, é isso, galera. Tamo junto, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você perder nenhum vídeo. Esse vídeo aí foi do brabo, mano. Como sempre. Nada mudou, né? Guilherme lançando só os puros. Fechou, galera? E é isso, se você precisar de qualquer coisa, ó. Mano, na descrição tem tudo, beleza? Tem meu grupo do Telegram, tem mais de 5 mil pessoas. Lá eu posto link de prêmio grátis. Converso com vocês. Vocês podem conversar lá, beleza? Tem o meu WhatsApp, que você vai conversar diretamente comigo. Tem o WhatsApp do Kawan, que é quem coloca as notas, os tacos. Enfim, trabalha comigo também. Tem o link aqui, ó, do Promoções Secretas, que você vai poder conseguir vários itens de graça. Vai poder restaurar promoções lá, ó. Tem um taco que veio há muito tempo, você não sabe como conseguir, não aparece mais na loja. Você vai poder ter vários. Tem mais de 100 tacos lá que você consegue comprar, beleza? Então, tá tudo aqui, beleza? Se precisar de qualquer coisa, é só olhar a descrição. Fechou? Tamo junto, galera. E fui. É nóis. E aí